Música São Paulo Fashion Week, 19ª edição, 10 anos. O principal evento de moda da América Latina comemora uma década de moda brasileira. 10 anos atrás nós tínhamos 3 faculdades de moda no Brasil, hoje nós temos 33. A gente está construindo junto a história da moda brasileira. A história de sucesso de São Paulo Fashion Week tem auxiliado a indústria da moda brasileira a obter reconhecimento e visibilidade. São Paulo agora está entre as 5 capitais da moda no mundo. São Paulo Fashion Week conta com as participações das modelos mais importantes do Brasil. E a maioria trabalhando no exterior que fica uma correria para voltar para o Brasil e para fora vai e volta. Tenho orgulho de poder fazer parte dessa história da moda do Brasil. Quanto mais a gente puder vir para cá, fazer desfile é melhor. Eu sou a Giana Albertoni e neste E-Fashion Week vamos mostrar com o estilo E tudo o que rola nos bastidores, nas passarelas e badalação nos lounges neste E-Fashion Week. Exportado para o mundo todo. Estamos aqui no terceiro andar da Bienal que está tomado por exposições. É a exposição de 10 anos da moda que relembra looks memoráveis todos os estilistas do São Paulo Fashion Week. Eles apresentam peças que ganharam destaque da última década na mostra A Moda Sem Fronteiras. Alguns looks são memoráveis, como de Alexandre Recorvitch, representam esse momento da moda. Outra peça que merece destaque é essa aqui do Lino Vila Ventura, desfilado pela Tópia na Cláudia Michels, na edição do Inverno de 2001. Bom, no próximo bloco, prepare seu coração. Mais uma vez, Ronaldo, o fenômeno veio assistir ao Dissele da Rosa Chá. Mas não é só a moda que está interessando ele não, viu gente? As fofocas aqui estão rolando. O alvo seria a modelo Raika Oliveira, com quem teria trocado o número de telefone depois de serem apresentados em uma festa. Eu sou a Giana Albertoni e você é meu convidado especial aqui na Entertainment Television, que está mostrando a 19ª edição do São Paulo Fashion Week, Primavera-Verão 2006. Num minutinho a gente volta. São Paulo é a capital da moda da América Latina. O Brasil está sendo respeitado internacionalmente como um polo de criação de moda. E a moda brasileira hoje traz um trabalho sério, de gente séria, que gera empregos, que gera impostos, que gera desenvolvimento. É a indústria que mais emprega mão de obra feminina no Brasil. Está ali fazendo um desfile, uma coisa bonita, para todo mundo ver, todo mundo apreciar. Em cada criação está a personalidade da modelo. Muitas dessas meninas, vindas de todos os cantos do país, ainda muito jovens, já acumulam uma fortuna gigantesca. Se tornaram verdadeiras embaixadoras de moda do Brasil. Todas elas nascidas deste processo do projeto São Paulo Fashion Week. Eu sou a Giane Albertoni e você está assistindo eFashion Weeks com a edição Primavera-Verão 2006 da São Paulo Fashion Week. Você está assistindo a edição Primavera-Verão 2006 da São Paulo Fashion Week. Eu sou a Giane Albertoni e já voltamos pela Entertainment Television com eFashion Weeks. A principal semana de moda do Brasil se afirma a cada edição como um importante evento para a moda mundial. Imprensa e compradores de todo o mundo dirinchem seus olhares para os desfiles de São Paulo. São 49 marcas dos mais variados estilos. A primeira fila de cada desfile, além de ser um super escutado, é um show à parte. Frequentada por celebridades, starlets, fashionistas, músicos e esportistas, todo mundo gosta de saber quem está sentado na primeira fila. É um passeio delicioso, mas também para ficar antenado no que está rolando na moda, né? Eu sou a Giane Albertoni e você está na Entertainment Television. O Brasil está na moda. Por essa razão, a divisão de roupas da Playboy Internacional resolveu invadir o Brasil. Foram uma parceria com a Raia de Gói. Foram criados 12 modelos com estampas do coelhinho da Playboy, sabe? Aquele bem famoso coelhinho da Playboy. Bom, eu sou a Giane Albertoni e vocês estão no Entertainment Television. A gente vai para o intervalo, mas já volta rapidinho. A Entertainment Television está acompanhando todos os detalhes dos bastidores e, principalmente, o que é notícia nessa 19ª edição Primavera-Verão 2006 da São Paulo Fashion Week. Vejo como uma grande diversão, assim, né? Porque desfilar, com certeza, é para modelo profissional. Inspiração que vem da sensualidade latina traz um pouco da história do Brasil. Porque a moda é um retrato de uma corrente de comportamento. E, para provar tudo isso que eu estou falando, mais passarelas para vocês. Eu sou a Giane Albertoni e você está assistindo o E-Fashion Week na Entertainment Television. Com a edição Primavera-Verão 2006. 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 Não saia daí não, a gente já volta. Eu sou Gianni Albertone e você está assistindo eFashion Weeks, edição primavera-verão 2006 da São Paulo Fashion Week. A São Paulo Fashion Week é hoje o mais importante evento de moda da América Latina e figura entre as principais semanas de moda do mundo. É um processo em evolução que desafia a capacidade de melhorar, de evoluir e de se profissionalizar cada vez mais. Essa é a preocupação dos organizadores da São Paulo Fashion Week. Eu sou Gianni Albertone e você está no Entertainment Television assistindo eFashion Weeks. A moda é uma arte e é uma filosofia prática. A moda é uma das oportunidades que o Brasil tem de se igualar ao mundo e de estar inserido no cenário mundial. Mais uma vez, essa edição do São Paulo Fashion Week mostrou que é o evento de moda mais importante da América Latina. A moda brasileira pode se inspirar no Brasil e mostrar para o mundo a nossa qualidade e talento. Eu sou Gianni Albertone e a gente vai ficando por aqui, que é uma peninha, mas você assistiu eFashion Weeks, que hoje mostrou a 19ª edição da São Paulo Fashion Week, coleção primavera-verão 2006. O que é isso? Qual a força? Tchau, tchau!